Olá, estudantes! Como vocês estão? Aqui é o Teacher Leandro e sejam bem-vindos a mais uma aula da TV Educa Ipojuca. Welcome! Pessoal, hoje a nossa aula vai ser bem legal, bem divertida. Por quê? Porque nós vamos aprender juntos, together, as rhyming words, palavras que rimam. Por que isso é importante? Porque nós precisamos trabalhar, pessoal, a questão do speaking. O que é o speaking? O falar. Praticar, practice. Então, como que nós vamos praticar? Nós, geralmente, praticamos conversando com outras pessoas, mas existem algumas técnicas bem interessantes que nos ajudam a pronunciar melhor as palavras. E uma dessas técnicas é você aprender palavras que rimam. Então, além de enriquecer o seu vocabulário, você vai também enriquecer a sua pronúncia. Vamos lá! Olha aqui a primeira frase que eu trouxe para vocês. The mouse is in the house. Ou seja, o rato está na casa. Perceba que mouse, certo? Está rimando com o house. E, fazendo um adendo aqui, pessoal, eu sei que algumas pessoas, a grande maioria das pessoas e dos livros de inglês traduzem o mouse como rato. Até fiz isso aqui, certo? Mas, mouse é camundongo. Rato, nós vamos traduzir como rat. Beleza? Aí, se você me perguntar qual a diferença entre um rato e um camundongo, aí eu não vou saber responder. Você pergunta para o professor de ciências. Está bom? Let's go! Para mim é tudo igual. A segunda frase nós temos aqui. The pig is big. Veja que o pig está rimando com a palavra big, que é um adjetivo, né? Então, o porco é grande. Apesar que esse porco aqui, ele é little, né? Ele é pequenininho, esse que eu coloquei na imagem. Beleza! A próxima palavra... A próxima frase vai ser... The cat chased the rat. O gato perseguiu o rato. Perceba que cat está rimando com rat. Temos aqui o nosso Tom e Jerry. Look at that book. Olhe para aquele livro. Nós temos o look rhyming, né? Rimando aí com o book. Próxima frase. The boy broke the toy. Ou seja, o menino quebrou o brinquedo. Boy rhyming with toy. O boy está rimando com o toy. My bed is red. Minha cama é vermelha. Bed rimando com red. Lembrando que vermelho nós pronunciamos red. Não é head. Se você diz head, head é cabeça. Ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Uma aula simples, curta, mas bem divertida. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, vamos para o desafio semanal, o Week Challenge. O que é que vocês vão fazer? Vocês já sabem, né? Pega a câmera do seu celular, aponta agora aqui para a sua TV e você vai ser direcionado automaticamente para o nosso desafio semanal. Não deixe de fazer o desafio, porque é a única maneira que eu tenho, certo? Aqui da TV, de acompanhar vocês e o seu aprendizado assistindo às aulas, tá bom? Foi um prazer imenso, tenha uma excelente semana. Bye, bye, students!